A CIDADE NO BRASIL Começar uma grande jornada exige coragem. Coragem de desbravar, de descobrir o que é novo. Porque tudo é possível quando sabemos onde queremos chegar. Somos a Enalta. Somos entusiastas de começos. Desde o começo, navegamos pelos caminhos da energia. Nessa rota, começamos muita coisa que deu certo. Desde o começo, pesquisamos muito. E como ninguém, sabemos encontrar e produzir energia. Onde quer que ela esteja. Temos um time dedicado a conhecer a fundo os segredos do mar e da nossa costa. Somos especialistas em Brasil. Desde o começo, apostamos no conhecimento das pessoas. Com elas, inovamos e desenvolvemos tecnologias. Diminuímos riscos. Aumentamos nosso potencial de retorno. Desde o começo, nos engajamos em parcerias estratégicas com a sociedade. Porque entendemos que ninguém faz nada sozinho. E que somos parte de um ecossistema complexo, exigente. Hoje, quando o universo da produção de energia se expande para novas e desafiantes possibilidades, queremos cooperar, compartilhar, evoluir. E com segurança e experiência. Rumo a um futuro eficiente e ainda mais promissor. Somos a Enalta. Desde o começo, para nós, começar é tudo. E estamos começando uma nova jornada. Porque sabemos onde queremos chegar. Enalta. Energia é o nosso norte.